O segundo curso de inverno em biotecnologia na UNAEP. Nós buscamos com esse curso a criação de um espaço único, na verdade, para troca de experiências e boas práticas entre estudantes e profissionais da área de biotecnologia. Os temas do curso, do segundo curso de inverno, são bem abrangentes. A gente sempre busca trazer temas atuais dentro das diversas faces da biotecnologia. Então, nós temos biotecnologia aplicada à saúde, nós temos a área agrícola, nós temos palestrantes que vêm da Monsanto, da AgroScience, pesquisadores de outras universidades que vêm trazer a sua experiência dentro dessas diferentes áreas. E professores nossos também do nosso curso, além dos alunos de pós-graduação. O tema da minha palestra é abordar os principais marcos regulatórios, não é? Da biotecnologia, especialmente porque aqui no Brasil nós construímos uma lei de biossegurança que permite que se faça a pesquisa de forma muito bem regulamentada. Isso tem resultado de uma produção científica e também de uma produção, vamos dizer, de produtos derivados de biotecnologia de uma forma muito expressiva e que colocou o Brasil como um player importante nesse cenário de biotecnologia. Meu tema foi a obtenção e as principais técnicas para a obtenção de fármacos aplicados na saúde humana e animal obtidos pelos mecanismos de biotecnologia, pelas ferramentas de biotecnologia. A gente está vendo aqui alunos de primeira etapa já no nosso curso participando desse curso. Então isso já é muito importante, porque ele tem essa visão já científica da biotecnologia, ele tem contato com o projeto de pesquisa, né? Então isso eu acho que é muito importante para o amadurecimento do aluno e a formação desse aluno. Então os alunos da pós organizam um evento para alunos de graduação. Então nesse momento eles têm oportunidade de fazer apresentações de palestra, de minicursos e na organização em si de toda uma estrutura de um evento. Para nós tem sido uma grande alegria, porque já é o nosso segundo movimento, né? Aqui na instituição e tem contribuído muito para a nossa formação. Não só acadêmica, mas esse contato com o outro. Isso tudo nos possibilita muito crescimento profissional. Tchau!